Petrobras não para de cair e eu vou te explicar porquê. Primeiro é importante mencionar que houve um ajuste nos preços devido ao pagamento de dividendos aprovado pela empresa. O pagamento foi de R$ 3,35 por ação. Segundo, é que o mercado não está gostando do fluxo de notícias relacionadas ao plano do governo eleito. Temos três pontos de atenção. O primeiro, possibilidade de retenção de dividendos. O segundo, retorno do investimento em ativos em que a empresa tem um passado tenebroso, como no segmento de refino. E por último, possível mudança na política de preços da Petrobras, que desde 2016 é estabelecida com base na cotação do petróleo no mercado internacional. Por isso é importante ficarmos de olho sobre como o estatuto da empresa e as leis das estatais vão defender a empresa. Temos outras alternativas interessantes para quem gosta desse segmento, como PetroRio, PetroRicôncavo e 3R Petróleo. Elas crescem em volume de produção e geram muito caixa. E a nossa preferida aqui na Genial Investimentos é a Pril.